Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, terça-feira, 16 de julho de 2024, a edição do RCN Notícias está no ar, ao vivo, pela Cultura FM. TVC HD, canal 13.1, e pelas redes sociais, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura tvc. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia nesta manhã comigo, aqui na bancada, meu amigo Antônio Luiz, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, nesta bela manhã de terça-feira. Beleza, vamos aos destaques do seu primeiro noticiário. Garoto de 16 anos é autuado por queimada no Cinturão Verde. Três Lagoenses é finalista em concurso de escolas de samba no Rio de Janeiro, veja só, hein? Investimentos e geração de emprego. Empresa realiza pesquisa para identificar gás natural em Mato Grosso do Sul. Pesquisa, 46% da população acha que o país está melhor este ano. E você, opine, fique à vontade. Brasil deixa a lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas. E junho registra desaceleração da inflação para todas as faixas de renda. E em nossos estúdios nós vamos receber a Marisete Bazé, que vai falar sobre o novo ensino médio. Seis horas e trinta e seis minutos. Agora eu chamo aí a nossa equipe de reportagem, começando por ele, Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de roubos que não param entre as lagoas e também de agressão física. Aquelas famosas vias de fatos. Daqui a pouco todos os detalhes do setor policial, Israel. Tá certo, Alfredo. Seis horas e trinta e seis minutos. Quem chega agora com o seu destaque é o repórter Cidine Cardoso. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos trazer uma reportagem fazendo um balanço das ações da Polícia Militar nesse primeiro semestre. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Sidney. Seis horas e trinta e sete minutos. Quem chega com o seu destaque é o repórter Emerson William. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Fê Comércio divulga pesquisa de intenção de compra para este Dia dos Pais. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Tá certo, Emerson. Terça-feira, 15 graus, meu amigo Antônio Luiz. Pois é, rapaz. Uma manhã típica de inverno. Olha, e a terça-feira começou com temperaturas amenas, meu amigo. Aquele frio matinal. Neste exato momento que está apontando aí os termômetros aqui dos estúdios do grupo RCN. Já subiu 1 grau, viu? 16 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 89%. Olha que beleza, né? Olha aí, que coisa boa, hein? Isso é importante. Muito bem. Que delícia. Então vamos com a previsão do tempo. Aliás, antes, já, já, no mesmo pique aqui, já que você vai falar a previsão do tempo, já deixa eu abrir a janela aqui para o céu de Três Lagoas. E aí vem nascendo o sol para esse dia maravilhoso aí, ó. As imagens do nosso repórter Alfredo Neto, lá na igreja Sagrado Coração Amatriz, né? Este céu limpo e o astro-rei surgindo aí para aquecer o dia de hoje. Por falar em astro-rei, amanhã começou com temperaturas amenas, a mínima foi de 15 graus, mas no decorrer do dia as temperaturas estarão em elevação. E a previsão do tempo indica que esta terça-feira será bem típica de inverno. Tempo seco, sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar aos 30. Veja só a amplitude, o dobro da mínima. Em Paranaíba, também será este mesmo cenário. Céu limpo, sol e a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar aos 30. Já em Aparecida do Taboado, o mesmo cenário. Nada muda, a máxima pode chegar aos 29 graus. Em Inocência, a mínima de hoje foi de 13 e a máxima também de 29. Tempo aberto por lá. Em Água Clara, a temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus. Também será de céu aberto, muito sol, tempo seco e nada de chuva. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, sol e variação de nebulosidade estão indicando para esta terça-feira. E com o tempo estável, a situação ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco. Além disso, o ar volta a ficar seco e esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 15% e 35%. Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante sul, leste e norte, com valores de 30 a 50 km por hora. Pontualmente, podem ocorrer rajadas acima da média. Como eu já disse, os termômetros aqui em Três Lagos terão uma amplitude bem grande, né? A mínima foi de 15 e a máxima pode chegar aí aos 30 graus aqui nesta terça-feira. As imagens aí do Alfredo Neto mostrando céu limpo e aí, a partir de agora, as temperaturas começam a elevar. 6 horas e 40 minutos, gente, vamos lá. O grupo empresarial Eneva Soluções e Energia realiza uma pesquisa em 14 municípios do estado para identificar a existência de gás natural do Mato Grosso do Sul e para realizar essas atividades, são investidos 200 milhões de reais, gerando mais de 400 empregos. Os representantes da companhia se reuniram nesta segunda-feira com o governador Eduardo Riedel. Eles destacaram que a pesquisa será feita durante o período de 16 meses em 4 blocos de cidade. Entre elas, Iviema, Bataguaçu, aqui na Costa Leste, Camapuã, Angélica, Paraíso das Águas, Figueirão, Chapadão do Sul e entre outras. Se for encontrado reservas em potencial do gás natural, então será feito aí um novo investimento para a extração e a exploração. O secretário estadual do Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, ressalta que o potencial de exploração para o gás natural poderá ser mais uma atividade econômica importante à nova do estado. Abre aspas. Federico Miranda, diretor de exploração e tecnologia de baixo carbono da Eneva, afirmou que este projeto é a longo prazo e pode ser transformador ao estado. Abre aspas. Fomos muito bem recebidos pelo governador, que recebeu com entusiasmo o projeto. À medida que a gente avance nessas atividades de pesquisa e de fato encontre o gás natural, isso pode desencadear uma série de novas indústrias e até amplificar outras já existentes no estado. Nossa expectativa é que 2026 e 2027 possa iniciar a perfuração dos poços exploratórios. Fecha aspas. Ele ainda citou o potencial do estado para projetos de captura de carbono e bioenergia. 6 horas e 42 minutos. Então está aí a notícia boa para a nossa economia alavancar ainda mais o setor industrial. 6 e 42, vamos ao vivo para as ruas de Três Lagos com notícias do setor policial Alfredo Neto. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente Israel, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Tivemos aí um final de semana agitado, mas o começo tem cara de que vai ser de paz, tranquilidade, porque tivemos poucas ocorrências, apenas aquelas que são rotineiras em Três Lagos, as de violência mútuas, discussão que vão para as vias de fatos e também o roubo que não está cessando em Três Lagos. Vamos falar aí Israel, de um caso aonde uma bicicleta elétrica foi roubada de um jovem. Ele que estava na rua Olívia Garcia Dias quando acabou sendo rendido por um homem que armado teria o abordado, anunciado o assalto e tomado a bicicleta elétrica e fugindo logo em seguida. O mesmo voltou para a residência a pé, relatou para o pai que era o proprietário da bicicleta que teria ocorrido e o mesmo procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência. O que chama a atenção Israel, que bicicletas elétricas também são alvos de criminosos por conta de dois fatores. Uma, a fácil comercialização, a difícil identificação, já que não tem placas, não tem número de chassis, então é fácil ser revendido, os números ali do quadro são números que às vezes, como são bicicletas importadas, não tem uma regra numérica a qual facilite o trabalho da polícia. E a outra é a venda de peças, já que a demanda pelo serviço dessas bicicletas são altos e às vezes as peças de reposição compradas no mercado correto, ali no mercado honesto, é caro. Então muitos acabam partindo para o mercado negro, para o sistema do crime aí, para poder economizar, vamos dizer assim, para poder adquirir essas peças de reposição, como baterias, os motores ali que fazem a propulsão desse veículo. Então muitos acabam adquirindo no mercado irregular essas peças para poder fazer a manutenção de seus veículos. O que é crime também, é caracterizado aí o crime de receptação dolosa e também culposa. Caso a pessoa saiba que o produto é produto de furto, acaba aí assumindo a receptação culposa. E ainda temos também, Israel, uma ocorrência de ameaça, aonde um homem acabou sendo agredido com coronhadas de uma pistola após uma discussão, um desentendimento ocorrido momentos antes. Aí esse homem que estava em um espetinho, ali na região sul, no bairro Flamboyant, acabou sendo agredido por esse homem que chegou no comércio, desferiu algumas coronhadas nessa vítima, o ameaçou e ainda disse que iria matá-lo. A polícia militar foi chamada no local para a polícia militar. A vítima contou que momentos antes ele teria discutido com o autor, autor esse de 39 anos, que teria sido acordado pela vítima e esse homem não teria gostado dessa atitude e a partir de então teria passado a persegui-lo. E momentos antes ambos teriam discutido e após essa vítima ir a esse comércio, acabou sendo agredido com esse homem que utilizou essa arma de fogo, essa pistola para poder causar reações físicas nele e intimidação. A polícia foi até o endereço aonde o suspeito reside, repassado pela vítima, mas não encontrou ninguém e o caso foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado como ameaça e lesão corporal. Vai ser investigado pela terceira Delegacia de Polícia Civil. Tirando isso, Israel, tivemos aqueles casos rotineiros, que são as ocorrências de trânsito, sinistros de trânsito, vítimas que acabam sendo atropeladas, aquela colisão por não respeitar o sinal preferencial de pare, pessoas que acabam atravessando sem olhar para o lado, mas, graças a Deus, não tivemos ocorrências de grandes vultos, nenhum caso aí de pessoas que precisaram ser levadas em estado grave para o hospital, ou para a OPA, com fraturas graves. Felizmente, apenas aqueles casos mais leves de acidentes de trânsito, mas acidentes de trânsito, esses que não param entre as vagoas, que tem em média de sete até oito acidentes de trânsito sendo registrados diariamente por conta da imprudência no trânsito de Três Lagos, Israel. Pois é, meu amigo Alfredo, os ânimos andam aí bastante exaltados por parte de alguns Três Lagoenses. Ainda ontem, né, noticiamos aqui dois amigos aí que estavam bebendo, ingerindo bebida alcoólica na última sexta-feira e depois de um desentendimento, um deles acabou aí atacando com vários golpes de morrer, despaulado e também golpes de impacto marcada na cabeça agora. E um rapaz aí, um homem também invadiu o comércio para agredir ele. Agora o que chama a atenção é essa onda de furtos e roubos. É, meu amigo, porque o furto acontece todos os dias. Agora os roubos têm ganhado destaque aqui no noticiário, hein, Alfredo? É, Israel. A polícia tem reforçado o policiamento. Tem acompanhado o trabalho da polícia e até uma rádio patrulha foi colocada à disposição, que agora está fazendo o perímetro leste para reforçar o policiamento. A Honda Escolar, aproveitando esse período de férias de muitas escolas, está aproveitando para poder ir também para as rondas ostensivas. Mas o que chama a atenção é a ousadia. Esses criminosos aproveitam aquele momento de fragilidade da vítima ou aquele momento fácil, onde ele pode fazer a lei aquisição desse bem por meio dessa ação criminosa. Mete a cara ali, como é dito no jargão policial, já pega o que ele quer e sai correndo. Geralmente, crimes como esses, Israel, são praticados por criminosos que moram na região do crime praticado, nas imediações, por conta da tentativa de fuga, já que um crime praticado na região leste por um criminoso que moraria na região oeste seria facilmente interceptado pela polícia militar que está redobrando as fiscalizações e abordagens nas ruas. Então, criminosos, para evitar de ser preso ou ser pego na ação criminosa, estão agindo dessa forma. Aproveita aquela movimentação de pontos como escola, comércio, começa a vigiar as vítimas, aproveita um momento oportuno, como uma rua mais escura, uma rua mais deserta, para poder fazer ali o enquadro dessa vítima, fazer ali a ação criminosa, fazer o roubo e fugir para o local onde será armazenado esse produto até que a movimentação policial cesse e ele consiga fugir posteriormente com esse bem furtado ou roubado. Chama muita atenção. A polícia tem redobrado as fiscalizações, as abordagens e pede o apoio da comunidade, ligando no telefone 190, fazendo denúncias anônimas de suspeitos. Aquele suspeito ali do bairro que não trabalha, que notoriamente tem envolvimento com o crime e, do nada, aparece com a bicicleta elétrica, aparece com a motocicleta, aparece ali bancando, pagando aquela rodada de cerveja para as pessoas. E por isso que é bom a informação dos crimes ocorridos, como fazemos aqui diariamente, que no bairro a pessoa que está nos acompanhando, a pessoa sabe que aquela pessoa que notoriamente não tem um trabalho lícito, não tem uma forma lícita de renda, acaba tendo aí como ações criminosas, como a sua fonte de renda, assim que informada de algo errado ocorrido na comunidade, pode sim fazer aí uma colaboração com a polícia, ligando no telefone 190, informando que aquela pessoa que notoriamente não tem trabalho, pratica crimes, acabou ali tendo, do nada, a aquisição de um veículo, de um bem, ou de uma grande quantidade de dinheiro. E assim começar um trabalho investigativo entre a polícia militar e a polícia civil para tentar coerir essas ações, porque esses criminosos começam cometendo os crimes nos bairros vizinhos, um pouco mais longe, e vai se aproximando. Aí aquele vizinho que, às vezes, não denunciava por achar que o criminoso mantinha o bairro seguro, não deixando ninguém cometer crimes na região, acaba ele mesmo praticando, porque vai se fechando o círculo e esse criminoso vai acabando ali, ficando mais cômodo e começa a praticar crimes na própria vizinhança. Aí aqueles que acreditavam estar sendo protegidos por esses criminosos acabam se tornando vítimas deles mesmos por conta desses criminosos se sentirem confiáveis de praticar o que eles querem, da forma que eles querem, por não ter represália nenhuma e a sociedade ali, a vizinhança, estar intimidada, não ligar para a polícia, não denunciar eles. Então eles acreditam nessa impunidade e nessa situação de poder estar sobre a lei e estar manipulando a sociedade. Certo, Alfredo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta com mais notícias aí, direto das ruas de Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e dois minutos. Gente, o tempo está seco. Vocês estão vendo aí por onde você percorre em Três Lagoas, você vê a pastagem completamente seca, né? Agora, veja só, é proibido atirar, atear fogo, né? Tacar fogo em terrenos. É proibido no estado e também no município. E a Polícia Militar Ambiental multou um adolescente justamente por tacar fogo em uma área de preservação ambiental que é proibido durante aí essas queimadas e durante, né, desse período de estiagem. E durante essa queimada, né, a Polícia Militar Ambiental conseguiu resgatar um animal silvestre. Ontem eu estive lá na sede da Polícia Militar Ambiental e conversei com o comandante sobre este caso. Confira. Capitão, tivemos uma ocorrência na sexta-feira? Foi isso? Sexta-feira. Sexta-feira. Nós estamos em período de festa julina, temperaturas também bastante frias e as pessoas tendem aí a achar que podem sair queimando, fazendo acero, até mesmo fogueira. E sem tomar conta do ambiente que está muito seco, ou seja, pode virar uma queimada e na última sexta-feira vocês foram atender que uma queimada poderia colocar risco à produção de suínos. Conta pra gente essa ocorrência. Sim, na sexta-feira um cidadão veio até o nosso quartel, né, falando de um incêndio aqui no Cinturão Verde, aqui nas proximidades do nosso quartel, né, nossa equipe foi lá prontamente, né, e verificou que um adolescente, né, iniciou uma queimada lá que perdeu o controle e aí estava já queimando a propriedade desse vizinho e estava até ameaçando a criação dele de porcos, né. E é importante mencionar que o Cinturão Verde aqui ele está dentro de uma APA, né, a área de proteção ambiental do Jupiá, inclusive o nosso quartel também faz parte dessa APA e um incêndio como esse pode queimar não só os lotes aqui da vizinhança, como até a própria reserva que tem aqui dentro do nosso quartel. E é proibido ter fogo nesse período do ano, seja numa APA ou seja em qualquer interreno e mesmo assim as pessoas ainda desobedecem? É, a gente fiscaliza mais a área rural, né, nesse período agora de estiagem, né, com o clima seco fica totalmente suspensa todas as autorizações de queima controlada e dentro do município, né, aqui do nosso perímetro urbano tem uma lei municipal que proíbe todo tipo de queimada, não só nesse período como no período de fora de estiagem também é proibida essa queima. Durante essa ocorrência inclusive vocês conseguiram resgatar um animal silvestre? Sim, foi identificado um tatu, né, que estava meio desorientado no fogo, inclusive queimou a barriguinha dele e nossos policiais já fizeram o resgate, né, hidrataram ali o animal e foi devolvido já no seu habitat. O que acontece agora com esse adolescente? Ele foi autuado, né, em R$ 1.452,00, né, pela infração administrativa também a gente fez uma ocorrência por incêndio, né, e encaminhou para a Polícia Civil para os demais trâmites aí na esfera penal. Vale ressaltar, então, alertar as pessoas que é proibido atear fogo. É proibido, sim, né, e além dos prejuízos que pode causar tanto para a vida animal, né, dos animais silvestres, assim como para as pessoas, né, dada a fumaça, quem tem problema respiratório e até mesmo o patrimônio das pessoas. Seis horas e cinquenta e seis minutos, gente, quando nós falamos que é proibido, né, é porque vocês precisam entender que não pode e a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros estão atuando nesse combate aos incêndios. Veja o Pantanal. Aqui em Três Lagoas é proibido. Agora, você imagina ter esse prejuízo de mil quatrocentos e cinquenta e seis reais? É, meu amigo, vai pesar no bolso e ainda vai ter que responder, né, criminalmente perante a justiça. Então, vai fazer sua fogueira de festa julina, monte em um local apropriado, certifique-se que o entorno não tenha nenhuma área de pastagem onde qualquer fagulha pode aí iniciar uma queimada e perder o controle. então, fique atento porque realmente o clima está seco, não tem previsão de chuva e a gente não quer que você pague aí uma multa e responda por uma coisa tão besta como foi neste caso. Seis horas e cinquenta e sete minutos, vamos mudar de assunto e vamos falar de saúde. O ano de dois mil e vinte e três marcou um avanço do Brasil na imunização infantil e fez o país deixar o ranking das vinte nações com mais crianças não vacinadas. A constatação faz parte de um estudo global divulgado nesta segunda-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef e a Organização Mundial da Saúde, a OMS. A pesquisa revela que o número de crianças que não receberam nenhum nas doses da DTP-1 caiu de setecentos e dez mil em dois mil e vinte e um para cento e três mil em dois mil e vinte e três. Com a redução na quantidade de crianças não vacinadas, o Brasil, que em dois mil e vinte e um era o sétimo no grupo dos países com mais crianças não imunizadas, deixou a lista negativa. O Brasil apresentou o avanço constante em catorze dos dezesseis imunizantes pesquisados. Está aí uma boa notícia, mas a gente sabe que ainda é, que ainda precisa de campanhas para que pessoas, os pais principalmente, levem seus filhos para tomar as doses. Não é mesmo, Totó? Ah, isso é muito importante, hein, Israel? Vacinação é uma prevenção. Pois é, gente. E a gente sabe que depois da doença instalada, fica difícil para se cuidar. Então, melhor prevenir. Exatamente. E outra, o tiozão da internet lá, do WhatsApp, ele não estudou medicina. E toda a informação que às vezes é repassada, não tem fundamento nenhum. Então, às vezes vai se acreditar numa mensagem desse tipo e quem vai ter o problema depois é justamente as pessoas que deveriam ser salvas pela vacina. Exatamente. Sete horas em ponto, Totó, aquele recado especial para a nossa audiência. Isso mesmo, vamos falar agora aqui do, de como investir com segurança e ótima rentabilidade. você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC, ele é um produto de investimento em renda fixa, exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E só aqui, só no Cicobi Metalcred, você pode ter retornos de até 115%, isso mesmo, 115% do CDI. É a rentabilidade dos seus investimentos que vai ser a maior do mercado. E tem mais, viu? Investindo no RDC, além de ver aí o seu dinheiro render mais, você também vai participar da promoção Casa dos Sonhos e concorre a mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa linda, mobiliada. E quanto mais você investe, maior é a sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. Com certeza, não pode perder essas grandes oportunidades. Então, entre em contato com a cooperativa com o Cicobi pelo telefone 35210789 ou ainda visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Israel? Muito bem, agora sim, sete horas em ponto, a gente vai para um rápido intervalo, eu volto já com mais notícias para você. Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 Anos de Cuidado com a Vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RCN Notícias Dia das Mães dos Pais das Crianças dos Namorados Natal Nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair OATS 992429679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações 7 horas e 6 minutos deixa eu mandar um alô aqui especial para o pessoal que está nos acompanhando pela rede social facebook.com cultura tvc a Daniela Oliveira bom dia a Sueli Fernandes também desejando um bom dia Univaldo Ezequiel bom dia Israel feliz terça-feira feliz terça-feira para você meu amigo Ribamar lá da capital do Macapá nos acompanhando o Cícero Flamenguista também aqui ótima terça-feira para você e toda a equipe do RCN Notícias obrigado Cícero a Rose Moreira mandando um bom dia e a Sida Galvez também desejando um bom dia bom 7 horas e 6 minutos na terça-feira 9 de julho foi aprovado pela Câmara dos Deputados com 437 votos a 1 a versão final do novo ensino médio o projeto passou por alterações em relação a versão apresentada ao Senado Federal e agora aguarda a sanção do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva as novas regras vão começar a valer a partir de 2025 e para entender melhor o que muda é que nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Marisete Bazé ela que é coordenadora de educação do Estado em Três Lagos bom dia Marisete e obrigado obrigado por ter aceito o nosso convite bom dia Israel bom dia aos ouvintes é muito bom estar aqui e passar essa informação do que vai acontecer no ano de 2025 pois é e o que muda literalmente para esses jovens a nossa preocupação Israel inicial era que houvesse o espanhol como disciplina obrigatória mas graças a Deus isso não passou porque a gente teria que mudar a grade quando eu digo graças a Deus que a gente é favorável que língua portuguesa matemática seja ampliada mais aulas e isso aconteceu graças a Deus hoje a gente tem 1.8 de língua portuguesa e matemática e isso vai ser aumentado para 2.4 muito bem a carga de 3 mil horas do ensino médio 200 dias letivos com 5 horas cada ou seja mil horas por ano isso muda também sim nós já graças a Deus Mato Grosso do Sul é o estado que será menos impactado porque a gente já vem nessa versão do novo ensino médio né a gente já tinha implantado isso em 2023 e 2024 houve uma especulação para essa mudança e graças a Deus nosso secretário de educação professor Helio Dyer não mexeu né ele já tinha implantado ele permaneceu então Mato Grosso do Sul será menos impactado agora Marisete quando a gente fala em novo ensino médio é a questão da carga horária dessas aulas e a implantação de novas disciplinas vai ter um aumento né nas aulas de língua portuguesa e matemática a grade curricular tem que se adequar para isso né hoje por exemplo vai aumentar a carga horária os nossos alunos já tem esse aumento da carga horária né o ensino médio hoje ele sai meio dia que é para cumprir essa carga horária né durante esses três anos ele tem que ter o cumprimento dessa carga horária e ele pode fazer uma escolha né ou ir para o curso técnico ou escolher os itinerários que são as áreas afim que ele tem aptidão antes da gente entrar nessa área afim do curso técnico como especialista em educação o aumento desta jornada de horas aulas isso tem um resultado positivo tem tem sim é porque o aluno fica mais tempo na escola né escolhe a disciplina da sua aptidão né você pode ver que ano no ano de dois mil e vinte e três a gente teve o maior número de alunos aprovado no Enem né e e hoje você viu que nessa nova versão as disciplinas do Enem serão as mesmas que estarão nessa mudança do novo ensino médio ou seja agora o aluno vai escolher a sua área né e vai ter um curso técnico também isso já acontece aqui em Trêsagoas no estado de Mato Grosso do Sul também ele faz o ensino médio junto e em paralelo também tem esse curso técnico isso esses cursos técnicos são o que Marisete? sobre a escolha dele por exemplo ah eu quero eu não quero fazer os itinerários né que itinerários também é a aptidão dele eu quero ir para um curso técnico ele pode fazer tá e durante os anos por exemplo vamos que é três mil horas durante o ano ele já vai receber esse certificado né eu fiz ensino médio de vendas né minha aptidão aí ele vai recebendo essa certificação até a formação nossa muito bem é que na minha época olha veja só Marisete na minha época o ensino médio era o ensino científico né e tinha tinha o normal né magistério magistério e a contabilidade é isso? sim isso aí você você podia escolher eu fui para o científico que eu gostaria de ir para a área acadêmica de universidade mas tinha o magistério que você já saiu com o curso técnico para ser professor isso e a contabilidade é o que agora desse novo aí o que que são esses cursos técnicos você falou assim de vendas mas quais outros cursos técnicos ele pode escolher? tem jurídico na área jurídica né na aptidão dele ele pode escolher e todas essas escolas já estão aptas prontas já para já trabalhar com esses alunos? Ismael não foi fácil é quero te dizer para você que a gente sofreu muito com essa mudança né porque nós tínhamos professor que dava aula tanto no estado como no município no mesmo período e a gente teve que fazer essa parceria né com a secretaria municipal de educação e mudar o período desse professor para que ele não fosse lotado no mesmo período nós tivemos que sentar com todos os diretores e falar olha o professor de língua portuguesa ele vai estar segunda-feira na escola Jomap terça no Dom Aquino quarta na Edvardes quinta organizar tudo isso nas escolas para que houvesse esse compromisso nosso né de cumprir essa legislação e fazer com que funcionasse nossa realmente é um desafio muito grande foi um desafio muito grande essa mudança você fala que Mato Grosso do Sul não será muito impactante porque já está pronto ou ela vai ainda sofrer algumas alterações nessa grade isso vai sofrer algumas alterações porque hoje tem quatro aulas de língua portuguesa quatro de matemática isso vai ser aumentada né mas isso é para estudo do ano que vem porque nós vamos então aumentar a grade curricular a minha pergunta pode até parecer repetitiva mas é que a gente que eu saia de entender porque o que a gente acompanha desses alunos por exemplo o aluno a aula hoje começa sete horas da manhã o matutino certo sim é que muitas escolas também são período integral isso mudou tem né agora essas escolas que ainda segue que não são período integral é isso isso tá o desgaste desse aluno prender ele prender não segurar ele por mais tempo isso pode ter justamente esse desgaste ou não o aluno ele já está já ambituado já está familiarizado nesse ambiente é na escola integral né a gente recebe pais às vezes que não quer deixar o filho na escola integral ah eu quero que meu filho vá fazer outra coisa no outro período né eu não quero atividade complementar isso ou um esporte e eu não quero deixar ele numa escola integral né mas você sabe que a nova proposta né do ministério da educação é ampliar as escolas integrais então vai levar pra isso todas as escolas né a gente vai se adequar por exemplo no ano de 2023 eu já tive uma reunião e disse que não teria condições de inaugurar mais nenhuma escola integral em 3 agosto que nós não teríamos aqui hoje são quantas? são três são três escolas em tempo integral né são quantos alunos nessas escolas? você tem sim média de 300 alunos e elas também passarão por essa mudança? sim também como é que funcionam essas escolas integrais aqui em 3 agosto? eles ficam o período integral até 4 e meia da tarde né aulas aulas eles já recebem café da manhã aula almoço né a hora da escuta a grade curricular dessas escolas que eu queria entender um pouco mais são toda adequada para isso tá eles tem professores itinerários na hora do almoço que fica com eles que conversa com aluno que faz a escuta desse aluno olha só hein gente é novidade pra mim viu mas é porque realmente a gente tá fora da escola né há tanto tempo e a gente sabe que existe é claro a gente passa em frente sabe que existe mas assim a grade curricular o que realmente acontece dentro de uma escola olha a novidade agora Bazé essa é claro que você é do estado mas esse essa mudança também vai ser aplicada no município o município não tem ensino médio então ele não vai receber essa mudança né é só o estado porque é o estado que que tem porque o plano nacional de educação já organizou tudo isso né o ensino médio o ensino médio é de responsabilidade do estado e o fundamental dois e o município ele é responsável pelo fundamental um ou seja o início vai ficando adolescente já passa para o estado e o estado faz a preparação desse jovem para o mercado de trabalho ou para a área acadêmica é nós já temos hoje alunos né olha que maravilha nós somos inéditos Terezagoas que nós temos alunos que fazem estágio já do estado né várias empresas já contratam direto da escola direto da escola que bacana hein isso é muito bacana mesmo saber que as empresas já vai direto na escola buscar essa mão de obra né a gente sempre fala da oportunidade da qualificação tá aí uma boa notícia mas é para os professores também é um desafio muito grande né essa jornada essa carga horária eles recebem várias formações né é formação anual para que ele tenha todo esse preparo junto com esse aluno porque mudou toda a forma de ensinar eu tô aqui ainda tentando entender viu Bazei eu acredito que o senhor também né porque o senhor também né olha que coisa hein mas enfim se é para o bem a gente tem assim porque olha você pode notar que em Mato Grosso do Sul a gente tinha uma decadência nos Enem né só passavam alunos que faziam escolas privadas né e os nossos alunos e enquanto diretor eu sempre falava vamos estudar vamos estudar as escolas públicas universidades públicas são para nós né e vocês estão deixando que outros alunos que tenham condições peguem essa sua vaga olha né então a gente está mudando essa história nas universidades federais olha só e antes que me pergunte tá saudades da escola estadual Vespasiano Barbosa Martins Rua 13 de Maio Campo Grande depois escola estadual Joaquim Murtinho onde eu terminei meu ensino científico é deixa eu falar do Benjamin constando lá em Londrina também então somos todos alunos da rede escola pública escola pública e olha que o Joaquim Murtinho você conhece conhece lá sabe que lá era acirrado uma vaga na escola Joaquim Murtinho ou seja a valorização da escola e é tão bom quando a gente vê a escola né tanto do município quanto do estado sendo valorizada né e esses alunos dando essa resposta isso nós tivemos um evento no Sebrae onde estava o doutor Estênio Congro e a gente levou os alunos do ensino médio para que desse seu próprio testemunho e quando terminou ele me procurou e falou Bazé não sabia que isso acontecia nas escolas públicas estão de parabéns mas ainda a gente deve muito para este aluno né nós temos que adequar mais nossas escolas né organizar o banheiro das meninas né fazer todo aquele aconchego para que ele tenha na hora desse almoço né os seus cantinhos para conversar para fazer essa escuta com o professor para soltar para fora suas mágoas o que que está afetando ele de não estar tendo um ensino de qualidade né a gente tem por isso mesmo que a gente pensa que o nosso aluno tem que sair da escola já né com o seu ideal e é tão bom essa época de escola né na escola minha juventude onde aconteceu as melhores coisas tanto para o ensino para a diversão para o esporte para os amigos é muito bom é esse período da vida desse adolescente realmente tem razão e assim olha e até fazer assim um elogio ao nosso secretário de educação né professor Helio Daya o nosso governador que eles amarraram todas as situações por exemplo a gente tem uma parceria com o ministério do trabalho né se um pai for pedir para o aluno passar para o noturno a gente faz toda uma interrogação o porquê o porquê ah eu quero eu trabalho eu quero que ele cuide do meu filho não vai não estuda no noturno hoje para estudar no noturno tem que trazer uma declaração CNPJ da empresa né e por que que ele está indo estudar no noturno não existe mais essa escravidão olha aí que coisa hein muito bem sete horas e vinte e um minutos eu conversei aqui com a Barisete Bazé ela que é coordenadora de educação do estado aqui em Três Lagoas falar um pouco dessas mudanças do ensino médio que começam a valer a partir de dois mil e vinte e cinco e como ela mesmo disse Mato Grosso do Sul será pouco impactada porque por aqui as escolas estaduais já está aplicando essas mudanças e mudanças positivas não é mesmo Bazé graças a Deus sem nada eu que te agradeço muito bem sete horas e vinte e um minutos vamos para mais um intervalo Totó tomar mais um cafezinho e a gente volta já Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos Internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza Zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano Se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno Em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros Vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Agora às 7 horas e 26 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias Olha, há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas E através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada A empresa oferece um amplo portfólio aí de serviços Passando por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem E tudo com o apoio da equipe da empresa Fast Help Atenção ao cliente, padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade É dessa forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações A Foco Serviços fica ali na José Amilcar Congro Bastos, 753 O telefone é o 99208 7518 Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Israel? Muito bem, 7 horas e 27 minutos Agora vamos falar de violência Porque Três Lagoas voltou a enfrentar ondas de assaltos Inclusive há poucos Ou há pouco O Alfredo Neto trouxe mais um caso de um roubo Onde um homem acabou roubando o bicicleta de um garoto Uma bicicleta elétrica E na maioria das vezes Os ladrões usam facas para ameaçar e roubar essas vítimas As autoridades já estão em alerta para combater esse tipo de crime na cidade O repórter Cidine Cardoso traz mais detalhes Depois de alguns meses sem registrar assaltos com frequência no município Três Lagoas voltou a enfrentar uma onda de roubos à mão armada nos últimos 15 dias De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Neste ano, Três Lagoas já contabilizou 57 roubos Somente neste mês foram registrados 10 assaltos na cidade A faca é a principal arma usada pelos bandidos Nessa segunda-feira, um adolescente de 13 anos pedalava pelo bairro Vila Alegre Quando foi abordado por um ladrão que levou a bicicleta dele Na semana passada, no bairro Santa Rita Dois ladrões simulando estarem armados roubaram a moto e o celular de uma mulher de 43 anos Outro roubo seguido de tentativa de estupro foi registrado em uma conveniência no centro da cidade O ladrão levou a comerciante de 41 anos para o banheiro E após ele abrir o zíper da calça, a mulher gritou dizendo que o marido dela estava chegando O que fez o assaltante fugir, levando R$ 60 e o celular da vítima Mas de acordo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Major Ronaldo Moreira Em menos de 24 horas, o assaltante foi preso pela polícia A PM tem intensificado ações para prevenir e prender esses ladrões Nós estamos atentos a qualquer crime que ocorra em Três Lagoas Nós acompanhamos qualquer anormalidade na ordem pública de Três Lagoas E nós estamos atuando dia a dia, verificando cada crime em Três Lagoas Nós temos feito operações, policiamento no dia a dia, trabalhando na prevenção secundária Atuando na prevenção primária também, contra os crimes, contra os indutores da criminalidade Da prevenção primária Tudo isso voltado para a segurança do cidadão de Três Lagoas De janeiro a junho deste ano, a Polícia Militar de Três Lagoas Aprendeu quase duas toneladas de drogas E realizou 821 prisões e 3.560 notificações de trânsito Além de ações preventivas e educativas Segundo o levantamento da PM, foram feitas abordagens em 13.469 pessoas Três Lagoas e 11.292 veículos Apreendidas 5 armas de fogo, 39 armas brancas e 41 veículos motorizados foram recuperados Além de 37 operações preventivas, baseadas em estudos de manchas criminais Que são áreas com maior índice de roubos e furtos na cidade Então a Polícia Militar trabalha diuturnamente em Três Lagoas Para preservar a ordem pública e nós temos reduzidos Fazendo um comparativo deste primeiro semestre para o primeiro semestre do ano passado Nós reduzimos os furtos em 5,11% e o roubo em 6% em Três Lagoas Então Três Lagoas sempre foi considerada uma cidade com alto índice de segurança E nós conseguimos ainda reduzir mais esse alto índice de segurança O IPA fez um estudo, foi divulgado há pouco Que Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, é a cidade com mais de 100 mil habitantes mais segura de Mato Grosso do Sul E é a terceira mais segura do Centro-Oeste Então Três Lagoas hoje é uma cidade considerada segura E nós estamos trabalhando muito forte para aumentar mais ainda essa sensação de tranquilidade da população E essa sensação de segurança Neste ano foi iniciado também um projeto municipal para ampliar o sistema de videomonitoramento Que já começou a ser implantado nas vias públicas da cidade Com a instalação de 210 câmeras em pontos estratégicos de ruas e avenidas O que juntamente com o policiamento ostensivo da polícia Contribuirá para combater roubos em Três Lagoas 7 horas e 31 minutos E que bom que as forças de segurança estão trabalhando Para que mantenha esse ar de tranquilidade em nossa cidade É claro que casos esporádicos aconteçam Infelizmente a criminidade está aí Mas a polícia militar e a polícia civil Tem dado a sua resposta prontamente contra este crime 7h32 Quem já está por aí meu amigo Totó? Ninguém Ainda ninguém dos nossos repórteres Vamos ver o seguinte Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos A FEBRABAN Mostra que 46% dos entrevistados para o radar FEBRABAN Avaliam que o país melhorou em relação a 2023 Mesmo percentual da pesquisa de abril O contingente que acha que o país está igual ao ano passado É de 31% Um ponto a mais que no levantamento anterior Realizada entre os dias 28 a 4 de julho Com 2 mil pessoas nas 5 regiões do país Pelo Instituto de Pesquisas Sociais Políticas Econômicas O IPESP O radar FEBRABAN Mapeia a percepção e a expectativa da sociedade Sobre a vida Aspectos da economia E prioridades para o país A mesma tendência de otimismo Se verifica aí a expectativa de melhora do país No restante do ano Para 55% Haverá melhora E para 23% Tudo continuará na mesma forma Desde fevereiro de 2023 A perspectiva positiva da população diante do futuro Permanece estável E acima dos 53% verificados em fevereiro de 2023 Para 73% dos entrevistados A inflação continua sendo uma preocupação Esse contingente avaliou que os preços dos produtos Aumentaram ou aumentaram muito Em comparação com os últimos seis meses A percepção de queda dos preços foi de 8% E o percentual daqueles que pensam Que a inflação ficou estável é de 1% Segundo o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda Presidente do Conselho Científico do IPESP Apesar do otimismo Acautela com relação ao país Abre aspas De um lado mantém a percepção Que a situação está melhor do que antes E expressa essa esperança Que a situação do país vai melhorar Mas a pressão dos preços De algumas categorias De produtos ou de serviços Continua impactando no seu bolso Refleia a expansão de otimismo Avaliou o sociólogo A pesquisa também indicou que para 42% A vida pessoal e familiar está igual do ano passado Enquanto 39% avaliam que está melhor A percepção de piora oscilou De 17% para 19% entre abril e julho Para 67% a vida pessoal e familiar Irá melhorar no restante de 2024 Pelo menos 38% disseram que estarão menos endividados este ano Do que estavam em 2023 E 36% não vêem perspectiva de alteração do endividamento Já 23% pensam que estarão mais endividados Agora o desejo da população Mais da metade dos brasileiros 53% declararam que investiriam em moradia Seja para comprar 34% Ou reformar 19% Caso tivesse recursos para isso Em seguida Se houvesse sobras no orçamento 46% aplicariam o dinheiro no banco Poupança 21% E outras modalidades 25% Em seguida Aparecem os investimentos em educação pessoal A educação da família vem na sequência 12% dos entrevistados Também expressaram vontade de viajar 8% de comprar carro Fazer melhorar plano de saúde Também 8% Comprar eletrodoméstico ou eletrônico 5% Comprar motocicleta 3% Fazer seguro de carro Casa ou vida 2% Está aí então Uma boa pesquisa Que a gente precisava divulgar Para você meu amigo Antônio Luiz A sua perspectiva É de otimismo Ou moderado? Não, é moderada É moderada Realmente houve uma melhora No poder de compra E tudo mais Mas A gente precisa de mais Exato Não é uma coisa assim De uma estabilizada Vamos dizer assim Eu estou Nesse 53% Dos brasileiros Que se tivesse recurso Investiria Em habitação Verdade É uma boa Sempre é uma boa Eu sempre serei Uma pessoa otimista Independente do governo Eu acredito que esse país Ainda tem muito A dar certo É claro Muito bem Que como a pesquisa mesmo Mostrou Os preços Principalmente Da alimentação Pesa Muito na hora Nossa No orçamento Do trabalhador As necessidades básicas De água Luz E fazer o rancho O mercado ali Isso que pesa E pesa bastante E justamente Para o trabalhador Que visa sempre Sobreviver Exato Não mais viver Então gostaria Que mudasse Né Esse direito Até pelo menos Uma previsão Para você conseguir Fazer um Seu pezinho De meia Pois é Sobrando aí um dinheirinho Quem sabe Colocar na poupança Né Isso Muito bem 7 horas e 38 minutos Quem que você quer? Tem o Alfredo E tem o Matheus Deixa eu chamar O pessoal de Campo Grande O Matheus Já que nós estamos falando De perspectiva Porque ele chega Para falar justamente De uma das vontades Dos brasileiros Que é de viajar Bom dia Matheus Bom dia Bom dia A toda a nossa audiência Júlio é mês de férias Escolares Né Israel Então muitas famílias Aí se programam Para viajar Nesse período do ano E é sempre importante Tomar uma série De cuidados Para que essa viagem Seja segura E que tudo dê certo E para quem vai viajar De ônibus A agência estadual De regulação A GEMES Oferece uma ferramenta Interessante O aplicativo MS Trip A ideia é facilitar O planejamento Da viagem Então o app Reúne todos Os operadores Legalizados E o usuário Pode pesquisar Por linhas E horários Dos ônibus E até mesmo Acessar links Para páginas De venda De passagem De algumas empresas Desde que esse serviço Online esteja disponível Fica a dica Então Para quem vai pegar A estrada Até porque É sempre bom Se planejar Com antecedência Na Israel Então o aplicativo MS Trip Já está disponível Nas lojas De aplicativos Bem simples E ajuda muito Nesse planejamento Mas nem sempre A família toda Pode viajar Agora nas férias Escolares Também aumenta O número De pedidos De autorização De viagem Para crianças E adolescentes Agora digitais As autorizações Eletrônicas De viagem Nacionais E internacionais De jovens Com menos De 16 anos Desacompanhadas Por pelo menos Um dos pais Atingiram o recorde De solicitações Nos cartórios De notas De Mato Grosso do Sul Nos primeiros Seis meses Do ano Os números Do primeiro semestre De 2024 Mostram um crescimento De 7% Na procura Do ato Em relação ao mesmo Período De 2023 E de 340% Em relação ao primeiro Semestre De 2022 Período então Férias As pessoas Buscam viajar Mesmo que a família Toda não consiga Ir na Israel Muita gente ainda Quer dar um jeitinho De pegar a estrada Pois é Nesse final de semana Inclusive Eu estive na estrada Levando os meus filhos Para passar uma semana Na casa da avó Para a alegria Da mamãe E preocupação Da vovó Que vai ter que segurar Dois foguetinhos Lá na capital paulista Ô Matheus Obrigado pela sua participação Meu irmão Amanhã você volta Trazendo mais notícias De Campo Grande Muito bem 7 horas e 40 minutos Agora eu vou Acionar o repórter Alfredo Neto Que está nas ruas De Três Lagoas Alfredo É com você Olá Israel Bom dia novamente A todos Estamos aqui no cruzamento Da João Gonçalves de Oliveira Com a Jareme Mercante Vou até sair um pouco Da frente da câmera Para poder mostrar A imagem Aonde Daqui a pouco Será iniciado O funcionamento Dos semáforos Que foram instalados No cruzamento Da Jareme Mercante Com a João Gonçalves de Oliveira E também na Duque de Caxias Com a Coronel João Gonçalves de Oliveira Eles ficaram aí Cerca de uma semana Intermitente Até que A partir de hoje Fosse colocado Em funcionamento Também já está Desde ontem Israel Sendo aí A rua Coronel João Gonçalves de Oliveira Da Duque de Caxias Que ali Era apenas Mão única No sentido Alvorada Agora até Aqui no cruzamento Com a Jareme Mercante Ela também Está em mão única Para tentar aí A Secretaria de Trânsito De Três Agosto Reduzir os números De acidentes Ocorridos nessa avenida Que já chegou a registrar Três mortes no ano Estrada essa Rua essa Que teve aí Um alto índice De acidentes E a Os funcionários da prefeitura Estão aqui fazendo a orientação Os agentes municipais de trânsito Os secretários de trânsito Pessoal Estão aqui Já Fazendo Essa atualização Para que daqui a pouco Os semáforos Entrem em funcionamento Então aqueles que vão passar Pela Coronel João Gonçalves de Oliveira Na Jareme Mercante E também na Duque de Caxias Os dois semáforos Irão entrar em funcionamento Daqui a pouco Hoje eles estarão aí Já funcionando Então atenção no trânsito E aqueles que vão passar aqui Pela rua Coronel João Gonçalves de Oliveira No sentido Centro Vão ter que Fazer A conversão À direita Ou à esquerda Aqui no cruzamento Com a Jareme Mercante Para quem vai Sentido ao centro Vai ter que parar Na Jareme Mercante Acessar à direita Pegar a Bom Jesus da Lapa Ou então A Avenida Capitão Linto Mancini Porque até nesse trecho A João Gonçalves de Oliveira Passa a ser Mão única Para quem Vai do sentido Centro Para o bairro Alvorada Tá certo Alfredo Só vou pedir para o Alfredo Sair um pouquinho da tela Aí Alfredo Para a gente continuar Com as suas imagens Pode encher a tela Para nós Porque é o seguinte Há mudanças Então atenção Você condutor Há mudanças No trânsito A partir de hoje Conforme o Alfredo Mesmo já nos informou Será aí acionado Aí o semáforo Na João Gonçalves Com a Jareme Mercante E também na rua Coronel João Gonçalves Na mesma rua Na Duque de Caxias Agora eu quero chamar A atenção De vocês A nossa audiência Para quem está Na Rádio Na Cultura FM Também pela TVCHD É que A João Gonçalves Da região central Até Avenida Jareme Mercante Ela passa a ser Mão única Atenção Da região central Até a Jareme Mercante A João Coronel Rua Coronel João Gonçalves De Oliveira Passa a ser Mão única Sentido Centro Bairro Então por favor Fique atento Para essa mudança Mais do que a instalação Está o Castramóvel Lucilene O Castramóvel Está na Unidade de Saúde Da Vila Aro No Unidade de Saúde Da Vila Aro Por questões Eleitorais Que o site Da Prefeitura Não está mais Divulgando Os serviços Que estão Sendo ofertados Aqui em Três Lagoas Mas é claro Que a gente vai aqui Informando vocês Então o Castramóvel Está lá Na Unidade de Saúde Da Vila Aro 7 horas e 45 minutos Pessoal Agora o assunto É sério E urgente O nosso Pantanal Está enfrentando A pior seca Em 70 anos E qualquer faísca Pode colocar em risco Toda a região Tenho aqui Um dado alarmante Quase todos os incêndios Tiveram causa humana Por isso A gente precisa fazer A nossa parte O uso do fogo Está proibido E é crime Com pena de 2 A 4 anos De prisão E multa A origem dos focos É investigada Para identificar Os responsáveis O governo federal Trabalha em parceria Com o estado E município Para evitar Interromper Esse ciclo De incêndios Vamos ajudar A combater Esse crime Faça a sua parte Não use fogo E em caso De incêndios Ligue 193 Ou 0800 061 8080 Para denunciar Ajude A salvar O Pantanal 7 e 46 Vamos agora Para o intervalo Totó Isso Vamos para mais um intervalo Eu volto já Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico Gratuito Estoque materiais De construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando Seu ambiente Cicobi Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes para a sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Vellame Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Vellame Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Vellame Hair OATS 992429679 Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa Energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN 7 horas e 51 minutos O Dia dos Pais Assim como as datas comemorativas são muito importantes E o comércio já se prepara para o segundo domingo do mês de agosto E a perspectiva de boas vendas A reportagem, Sergine Cardoso O Dia dos Pais já está bem aí Quase batendo na porta Já é tempo de pensar em que E como vai presentear o paizão neste ano Que também merece uns bons mimos A Esther ainda não definiu o que vai dar Mas já está pensando nas possibilidades Ano passado eu dei um copo Esse ano eu estou pensando ou em dar uma camiseta do Santos Levar ele para comer alguma coisa Fazer um churrasquinho Alguma coisa do tipo Ou dar até um perfume para ele também Foi uma pessoa que me colocou no mundo Então é muito importante Não só para mim Mas para ele A Maria já sabe que vai dar algum presente Até porque além de ser Dia dos Pais É também aniversário do pai dela Eu pretendo fazer Dar algum presente para ele Em vez de fazer alguma coisa Comprar uma camisa Ou algum perfume Sei lá Alguma coisa assim A sua família pretende fazer alguma festa? Eu acho que sim Porque minha família todo domingo Costuma fazer um churrasco Alguma coisa Acho que vai ser a mesma coisa Segundo pesquisa da Federação do Comércio De Mato Grosso do Sul 63% dos consumidores Devem fazer alguma comemoração Em homenagem ao Dia dos Pais Neste ano de 2024 O levantamento também aponta Que as pessoas pretendem desembolsar Um valor a mais em relação ao ano passado 53% dos consumidores Devem investir acima de R$ 150 Nessas comemorações O que resulta em uma média de R$ 214 Para esta data 87% dos consumidores Devem passar o Dia dos Pais Em reuniões familiares Com almoço ou jantar E 8% pretendem ir a um restaurante Ao todo, a data comemorativa Deve movimentar mais de R$ 15,5 milhões Na economia de Três Lagoas Segundo a pesquisa O setor de alimentação É o principal responsável por este número O Almir Lopes Que atua como gerente De uma rede de supermercados em Três Lagoas Já está se preparando para a data especial E garante que deve haver promoções especiais Pensando neste momento A gente está preparando Muito carne, picanha Temos completo para o seu churrasco Acabamos de receber uma remessa De vinho importado Para você comprar Para dar para o seu pai Vinho especiais, diferenciado E também temos ali O setor de restaurante Para receber a pessoa Que quer pagar o almoço para o seu pai Está tranquilo A gente procura mais É churrasco para o Dia dos Pais Acho que todos os filhos O seu organismo Para fazer o churrasco Para o Dia dos Pais E a gente toma aqui Para atender você Com aquela carne especial completa As intenções de compras de presentes Tiveram uma queda de 5% neste ano Bem como o valor médio de investimento Que foi de R$ 214 no ano passado Para R$ 193 em 2024 A pesquisa aponta que os consumidores Que vão dar algum presente Devem optar por roupas As compras deverão ser realizadas Presencialmente em lojas do centro A maior parte pretende pagar à vista O que é positivo para os dois lados Como aponta o presidente do Sindicato Do Comércio Varejista de Três Lagoas Suede Torres Quando você vende um produto à vista Você tem menos encargos Porque quando você vende a prato Geralmente você vende com cartão de crédito Você vendendo com cartão de crédito Aqueles encargos Ele acaba saindo como valor da mercadoria E você acaba pagando Todos os encargos simples ICMS Tudo em cima daquele valor majorado Com juros Uma mercadoria, vamos dizer Que custe R$ 1.000 a prazo O preço dela à vista é R$ 850 Se você vender à vista Você vai pagar imposto sobre os R$ 850 Se você vender à prazo Você vai pagar o imposto dos R$ 850 E os R$ 150 Que não é venda nenhuma Que é mero juro Ou é reposição da moeda E você acaba gastando muito mais Quer dizer, é prejudicial Tanto para o consumidor Quanto para o empresário O presidente destaca a importância De valorizar o comércio local Nestas datas comemorativas Porque ele tem a garantia De que ele vai ter um bom produto Se ele quiser trocar Fica mais fácil Então é tudo muito importante isso E a dinâmica do comércio de Tras Lagos É essa, né? Nós estamos observando A cada data comemorativa As características do nosso consumidor Ele prefere comprar Onde ele tem o melhor atendimento Enfim Eu vejo que isso é muito salutar para nós Muito bem, tá? Então o comércio Vivendo essa boa expectativa Só quero fazer uma correção Eu falei que a reportagem Era do Sidney Cardoso E na verdade é do Emerson Willian E por falar em Emerson Willian Ele chegou trazendo aí Uma notícia muito bacana Artista de Três Lagos Que tem alcançado grandes espaços A nível nacional E a prova disso É a compositora Sônia Jurado Que está na final De dois concursos Para samba-enredo De escolas de samba Tradicionais do Rio de Janeiro Confira Ainda faltam oito meses Para o carnaval Mas os preparativos Já estão acontecendo Nas maiores escolas de samba Do país Detalhes como as fantasias Carros alegóricos Bateria E o samba-enredo Já estão em andamento E quase definidos São diversos artistas De várias partes do Brasil Que estão envolvidos Neste trabalho Uma delas é a professora E compositora Três-lagoense Sônia Jurado Que está competindo Com dois sambas-enredo Em duas grandes escolas Do Rio de Janeiro Essas canções Vieram através de convites De composições Que eu já tinha feito De entrevistas Que eu dei no Rio de Janeiro E aí o pessoal começou A olhar para mim Gostar do meu trabalho Da composição de samba E veio o primeiro convite Da Estácio de Sá Que fala da Amazônia Para 2025 Eu tenho uma colega Que é sambista E ela que é a minha padrinho Inicialmente no Rio de Janeiro É a Irani Montenegro Ela é compositora Da Estácio de Sá Então ela me fez o convite E eu tive a oportunidade Aí também fazendo Algumas composições O cantor Charles André Ele gravou músicas minhas E ele por ser portelense E conhecer da minha obra Das minhas músicas Porque nós fizemos parcerias Em composições Ele me chamou também E eu acabei ingressando Junto a Portela E eu vejo assim São duas oportunidades Únicas, né? Atualmente a Estácio de Sá Faz parte do grupo De acesso Série Ouro Das escolas de samba Sendo oito vezes Campeã desta categoria No Carnaval Carioca A Portela Faz parte do grupo especial E é a maior campeã Dos desfiles Com 22 títulos A Sônia escreve canções Desde o ano 2000 A primeira foi o samba Enredo da Salgueiro De lá pra cá Foram outras 50 composições De autoria própria Ou em parceria com outros artistas E em vários gêneros Tanto samba Quanto funk Quanto o sertanejo Dessas Dez foram lançadas Oficialmente O concurso atualmente Já está na fase final E o resultado Deve sair entre os meses De agosto e setembro O samba Enredo campeão É definido por adesão Da comunidade E dos jurados De cada escola E os escolhidos São premiados Em dinheiro E aqui de Três Lagoas O que nós Podemos fazer Para ajudar? A gente disponibilizar Os links, né? E também as pessoas Irem lá Visualizar Comentar Curtir Tudo isso nos dá uma força Porque eu sou a única pessoa De fora do Rio de Janeiro Embora tenha morado lá Que estou nesse grupo Então o pessoal Realmente me abraçou E eu não podia deixar Essa oportunidade passar Sabe? Então eu sou muito grata Aos meus colegas Do Rio de Janeiro Que me fizeram esse convite Sou grata também As pessoas de Três Lagoas Que me apoiam, né? A minha instituição me apoia Para eu poder estar viajando E estar fazendo essas gravações Então assim Meus alunos também me apoiam Então a gente tem que agradecer Imensamente a população Três Lagoense Durante o trabalho Sônia teve a oportunidade De ter contato Com grandes mestres Do carnaval Como Sérgio das Mercês Cláudio Gigante E Charles André Sendo ela Uma das poucas mulheres A conseguir uma posição De destaque Neste meio Em 2025 Na Marquês de Sapucaí A Estácio de Sá Vai homenagear A Amazônia E a Portela Contará a história De Milton Nascimento E a nossa equipe Pediu para a Sônia Dar uma palhinha Destes sambas Que estão na competição O refrão da Estácio É um refrão muito simples Que fala com relação Às pessoas que vão lá Garimpar Retirar a madeira Do local Então o estrofe O estrofe é bem isso Vai embora daqui Não tem jeito Não Esse espaço É meu Amazônia É o nosso pulmão Da Portela Que é sobre Milton Nascimento Fala o seguinte Vai na ginga Tabajara Que é a bateria Da Portela Vai na ginga Tabajara Toca Milton Nascimento Para a família Portelense Na quarta-feira Consagrar esse momento Esse é o refrão Que bacana Hein gente Oito horas e um minuto Não tenho tempo Para mais nada A não ser agradecer Sua companhia Até mais Tchau Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico Gratuito Estoque materiais De construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias